Vamos! Sobe o nível da sua voz e declare isso aí, vamos! É! Declare pela sua O nome de Jesus Não me sobe com Deus Não me sobe com Deus Vamos! Sobe a sua família Cabe o santo nome Jesus Mais uma vez Não me sobe com Deus Não me sobe com Deus Sobe a sua vida Ele vai trazer a sua luz Sobe a sua família Cabe o santo nome Jesus 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 Jesus